Para Leonardo Padura, a pandemia do novo coronavírus deu aos homens uma lição, de que éramos felizes e não sabíamos. O escritor cubano acredita que o homem saiu vencedor na luta biológica e natural do planeta, mas perdeu a batalha para o medo da morte iminente. Estamos realmente vivendo um momento inimaginável na história de nossa geração, daqueles que vivem este momento, compartilham a vida na Terra neste momento. Aos 64 anos, Padura é um dos autores mais publicados na América Latina. A atual situação do mundo o levou a repensar o cenário de sua próxima peça, na qual o detetive Mário Conde reaparece. Vai se ambientar em 2020 durante a pandemia. De repente, tivemos que desistir de beijos e abraços. E quando digo isso, estou falando sobre a afetividade que um personagem como Conde tem, com essa dependência de estar com amigos. Em um mundo de desmatamento, aquecimento global e poluição, o escritor acredita que os seres humanos têm sido injustos com as espécies e agora sofrem as consequências. Nós somos o coronavírus do mundo, e o coronavírus do mundo está cobrando uma parte do que fizemos contra ele. andemos um... ...uma conta do que tivemos que exigir contra ele. Obrigado.